Gente, que delícia, né? Que prazer, sucesso estar aqui com o Hernani. Naroni Chovaz, nossa super parceira do programa. Tudo bom, Hernani? Tudo bom, Kiko? Tô trazendo, estamos trazendo pra Ribeirão Preto e região, a marca Carmin, que há dois anos já está no mercado. É a única marca de cama e banho que trabalha com o algodão Pima, o algodão peruano, que tem mais de 3 mil anos de história esse algodão, né? São jogos de lençol maravilhosos, 250 fios, 400 fios, roupa de banho, toalha de banho também, algodão Pima, banhão, peças exclusivistas. Quando a gente conversa com uma pessoa que é fashionista, que tem loja, que trabalha com estampas, com vestidos, com florais, com tudo, a pessoa já bate o olho, ela vê. Você estava me falando das cores, que nem essa branca que você falou, achei tão legal. Essa branca, se você coloca ela associada, olha, que ela tem um fundo branco, com esse vermelho, esse rosa, essas tonalidades diferentes do verde, com uma tom, uma almofada de tom mais pastel, no caso dessa aqui mais delicada, mais suave, assim, você já vai fazendo uma combinação perfeita de cores, de textura, de bordados, e isso, assim, enriquece todo o ambiente. Chique, as cores são básicas, não tem muito floral, é mais linha geométrica, está bem bonita. Outra coisa que eu acho muito bacana aqui é que tem uma variedade muito grande de produtos e de preço, então tem para todo mundo, tem coisas muito legais, travesseiros, almofadas, tapetes, cama, mesa e banho com preços super acessíveis, ou seja, a Nona de Chauvais é um mix completo e o lugar delicioso que é essa casa aqui na Garibaldi, né? Sim, aqui está, é um espaço gostoso, amplo, tem muitas variedades também, outras marcas, preço um pouco mais acessível também, ele divide, eu sou cliente aqui e gosto muito da Nona. Gente, acabo de encontrar a Cláudia aqui hoje na Nona de Chauvais, é o lançamento de cama, mesa e banho da Carmin, chique, né? Muito chique, maravilhoso, tecido incrível, fantástico. E a inclusividade aqui para a loja, né? A gente estava comentando, gente, travesseiro é uma coisa super importante, porque assim, a qualidade do sono vem de um bom colchão, de um bom travesseiro e lógico, de todas as coisas de lençol e tudo mais que contribuem para isso, né? Estou apaixonada, não sei qual que eu levo. Nossa, ao máximo, Carmin, agora a novidade, exclusividade aqui em Ribeirão Preto. Já tinha outras marcas, como Armani e outras, mas a Carmin, algodão peruano, feito no Peru, lindo, as padronagens, as cores, tons pastéis, maravilhoso, vale a pena, vem conferir.